Vem, venham todos e assistam o maior espetáculo de todos os tempos, um show nunca antes visto que você pode participar. Prepare-se para ver a sua vida como nunca viu. Aqui nós temos de tudo, mágicos, malabaristas, palhaços como eu e marionetes como você. Com vocês, o mestre do piruinho. Respeitável público, é com imensa, estupenda e grandiosíssima alegria que apresento a vocês o Círculo dos Pensamentos. Seja bem-vindo ao nosso circo, não tenha medo do perigo, aqui seremos bons amigos. Então só vem comigo Pra escapar do lugar na realidade, neste lugar invertemos a verdade. Pra manipular a mente, mexer no seu consciente, me diga por que existiu, então só vive com a gente. Aqui tem os palhaços que são fora dos padrões. Aqui nossa malabarista pede emoções. Aqui é só dois, nocianistas, bailaristas, somos nossas apiações. Aqui no nosso circo você vai se sentir bem. Aqui no nosso circo é simples, tudo porém. Aqui no nosso circo vamos fazer de você uma atração. Sejam bem-vindos ao circo. Prazer, eu sou um mestre do picadeiro. Ah, e esse fugido é igual os pensamentos que vocês acham que são seus. Mas não vamos falar sobre isso, não. Ah, e já nem me esquecemos. E ele é o tomador dos leões. E hoje vamos sortear um de vocês da plateia para participar deste grande circo. Onde o espetáculo é você e o picadeiro é a sua vez. Tragam a urna, venham, venham, tragam a urna. E que rufem os tambores. Gabriel Silva. Gabriel Silva. Ah, você não. Demorou demais. Vamos descobrir agora. Quem será? Quem será? Temos uma Larissa nessa tarde? Temos uma Larissa nessa tarde? Amanda? Amanda? Com vocês, Ana Santos. Senhoras e senhores, aplausos, aplausos. Olha só, nosso circo tem vários assos. É só você ver o que mais se encaixa com você. Temos várias maneiras de te surpreender. Vejam só o que ele tem a pensar aqui. Quem vê pensar até que é um anjo. E tem gente alheia. Vale a pena conhecer. Com vocês, Ana Santos. Como você sabe o que eu não é? Mas calma, sobe um tribo lindo. Você quer ver ficar no canto? Se você é paixão, não mudou esse síncrono. E com vocês, Ana Santos. Vocês sabem muito da minha vida. Que estranho. Parece que está na minha cabeça. Desprezada pela família. É. Oi, Ana. A gente está sofrendo tanto. Estou acostumada. Com a Tina, eu não vou falar com você, Ana Santos. Quem contou isso? Descesa velha, Ana, por um sonriso. Quando a vida no fundo da mesa e pra se encaixar, ela fica fingindo. Mas Denise está conseguindo. Por trás desse jogo tem um coração. Com preços quebrados, jogados no chão. É só se olhar no espelho pra ver. Porque esse ninguém quer fazer de você. Com vocês, Ana Santos. Com vocês, Ana Santos. Com vocês, Ana Santos. Desafio, hein? Então, vamos ao primeiro desafio. Todos vocês vivem tentando equilibrar a tristeza com a felicidade. A alegria com a desfixão. Será que Ana vai conseguir? E com vocês, a malabarista das emoções. Aplausos. Aplausos. No circo da mente, você é protagonista. Chora e ri ao mesmo tempo. Alegria? Quase nunca. Decepção? Sempre. E estou sempre aqui puxando você para baixo. Aplausos. Ah, o coração. Eu vou conseguir. Não vai se equilibrar. Vai ter que aceitar. Será? Aqueles primeiros assim. São tantas emoções. Não sei como lidar. Lidar com todas elas é difícil. Mas vou te ensinar. O que é como aceitar. É só você seguir o que o seu coração mandar. Tá tristinho? Já cansou? Ah, isso era um irmão. Que sorriso. O que eu faço para você? Libera as emoções, mas sem te despassar. Mesmo se estiver triste, faça isso. Sorria sem parar e tente demonstrar Que você está feliz mesmo se quiser chorar. É só você deixar a vida te levar Sinta a euforia e deixa ela comandar É só você deixar a vida te levar Sinta a euforia e deixa ela comandar Sinta a euforia e deixa ela comandar A euforia e deixa ela comandar Na água das emoções, mas sem te despassar. Sinta a euforia e deixa ela comandar A água das emoções, mas sem te adorando Quem mandou vocês entrarem na minha cena? Não podiam ter esperado? Você não viu que ele Tava tentando se aproximar dela? Eu tive que pedir horas Calma pessoal Ela não conseguiu Mas fiquem agora com eles Eles que se acham os donos do circo Mas não são Palhaços Ajudem ela Vocês são tão bonzinhos Você é sempre boazinha com os outros É só pra ganhar a confiança dela Senta aqui comigo então É assim que eu me sinto toda vez Eu choro e alguém ri Ah não gente Vamos todos nos alegrar Pois a nossa grande estrela chegou Vamos lá Vamos lá brincar Vamos Vamos se divertir Ana Prepare-se pra entrar No show onde a graça É de derrubar Cada gesto é uma nova piada Cada gesto um motivo de chacota Não se engane Qual a nossa jornada No circo A crueldade É a luta Olha só Vejam que engraçado A Ana É a professora É a professora No tablado Amizade É a luta Mais alto E ninguém Se vai acusar No brincadeira Só é pra tombar E se consegue Ninguém vai resgatar A luta É a luta E olha só Vejam que engraçado A Ana É a professora No tablado Amizade É a luta É a professora 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 Por que ninguém saiba aqui na cabeça? Eu não consigo estenciar vocês aqui dentro. Você está me atrapalhando. Ana, resista. Ele pode fugir, mas não pode te impedir. Não aguenta nada. Tá, 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 tá bom. Mas agora, para o próximo desafio. Se você pudesse voltar ao passado, o que você apagaria? Eu queria encontrar a borracha para poder apagar. A história manchana, meu ouvido, que foi escrita até aqui. E quem sabe, construí um futuro diferente de tudo que vivi. Sempre sonhei em vencer essas lembranças que me cercam. Sempre sonhei em ter uma família. Sempre sonhei em ter amigos para poder sonhar. Sempre sonhei em ter uma família. A sensação de um dia ser amada. A sensação de um dia ser feliz. A sensação de encontrar amor. E construir uma família que eu sempre quis. A sensação de um dia ser amada. A sensação de um dia ser feliz. 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 A sensação de encontrar amor. E construir uma família que eu sempre quis. Ah, os sonhos tão lindos para quem só viveu pesadelos. Não, 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 não. Não, 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 não. A verdade que insiste em doer. Não, 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 não. A verdade que insiste em doer. 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 As marcas do seu passado não são mais fortes do que você. A verdade que insiste em doer. Calma, calma. O que está acontecendo? Eu fiz um circo para me distrair. Que geração ansiosa. Calma. A melhor parte está por vida. E para o próximo desafio... A maioria de vocês vivem iludidos. Pensamentos ilusórios? Ha! Sou eu quem coloco. E com vocês... O mágico... E para vocês... Hoje eu trouxe um número de ilusões. Eu falo... E vocês acreditam. Aqui está. O baralho dos desejos. E você tem o direito de pegar apenas uma carta. Quem sabe você não realiza um sonho? Ai, tudo deu tão errado até aqui. Eu preciso escolher com carta. Vai que agora as coisas mudam. O que será? O que será? Vejam só, senhoras e senhores. Muitos de vocês gostariam de realizar. Mas hoje a sorte está ao favor desta jovem. Que entre a caixa dos desejos. E aquilo que você busca, quem sabe encontrará. São. Es 노래�ulérios! Apaul Congratulations! O que será? Isso é muito legal! Os são estou passados? Eu个 hardos! Abertura 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 Tchau, tchau. Tchau. O mundo perfeito existe sim, mas perto de mim você jamais alcançará a perfeição. Não acredita nessas palavras, Ana. Palavras negativas não te definem. Resiste, você consegue. Não pode chorar. Não pode chorar. Ah, logo agora que tá acabando. Vem, vem, vem. Isso mesmo. E atingir o alvo certo é a especialidade dessas figuras. Até que somos parecidos. Vejam. Com vocês, os arremessadores. No círculo dos pensamentos, a ilusão é o ingrediente principal. No círculo dos pensamentos, o alvo é você. E o último desafio exigirá muita, muita coragem. Venha, venha. Você já passou por muitas situações até aqui. Mas qual foi a mais desafiadora? Do que podemos começar falando? São tantas emoções. Não sabe como lidar. É só seguir o seu coração. Na escola, é a excluída. Afinal, é de se entender. Quem quer estar perto de um lixo como você? Seu sonho sempre foi ter uma família feliz. Mas as sombras do seu passado, Manchal, jamais serão apagadas. Por que essa cara de espanta? Achou mesmo que a gente te colocaria nesse alvo sem saber nada de você? Eu conheço o seu passado, eu conheço os seus sonhos. Mas para realizar, é necessário equilíbrio, foco, encanto, tudo o que você não tem. E por fim, você foi o nosso melhor alvo. Não acaba por aqui. Não! O que está acontecendo? Ah, nada, querida. Só estamos te guiando para... Algo mesmo. Guiando? Mas eu estou confusa. Tudo começou com desafio. Agora todos os meus conflitos ganharam vida aqui. Minha atenção sua. Você vai ficar muito bem. É só deixar a gente te guiar. E esse barulho? Eu não consigo silenciar essa voz na minha cabeça. Parece que esse leão está ao meu redor o tempo todo. Ah, ele sempre está. E ele só se acalma quando você desiste. Por isso, a gente cuida de você. Fica aqui. É só fazer o que a gente mandar. É tão fácil te convencer A seguir o seu coração Você sempre troca a sua razão Por um momento de emoção Indefinida e sempre instável Que garota manipulável Enquanto você pensa que está no controle Brincamos com sua vida, seja dia ou noite Essa é nossa melhor marionete Mesmo que consiga escapar Toda vez escolhe a gente E aí É o defeito que eu quero saber Nem se quer percebe Pra que a inteligência se não usa para o que deve Agora soltou nessa mentira E me entrando na simbama de muitos Que aqui estão e eu decono A cromote no exemplo de alguém que está sofrendo Passou por muita coisa Mas não mudou com o tempo Mas quanto não faz nada Uma minha escolha já fez E as consequências subem pra ele e pra vocês Pra mim, tirar a sua paz Te fazer chorar mais É muito divertido É o que me satisfaz E o melhor é que no final Eu te deixo tão mal Que te faço pensar Que sou o que é ideal Pra mim, tirar a sua paz Te fazer chorar mais É muito divertido É o que me satisfaz E o melhor é que no final Eu te deixo tão mal Que te faço pensar Que sou o que é ideal Pra mim, tirar a sua paz Te fazer chorar mais É muito divertido É muito divertido É o que me satisfaz E o melhor é que no final Eu te deixo tão mal Que te faço pensar Que sou o que é ideal Jumpe, querida Jumpe Tanto que eu tentei Me encontrar Seguindo a ação Mas tudo foi em vão Mas tudo foi em vão Foi em vão Tanto que eu tentei Me encontrar Seguindo a emoção Mas tudo foi em vão Foi em vão Tanto que eu me dei Pra agradar Meu próprio coração Só trouxe ilusão Só ilusão E eu fingi E eu fingi Que essa dor Não ia destruir Tudo que eu aprendi Tudo que eu aprendi Tudo que eu aprendi Eu cansei de sentir Essa dor Em silêncio Só solidão Será que alguém vai me ouvir? Eu posso te ajudar A dominar Esse leão que ruge Sem parar Quanto maior for a pressão Mas é preciso se manter Resistindo Como eu faço isso? As duras palavras podem doer Eu sei E trazer maus pensamentos Mas se você desistir E nunca desistir Continuará vencendo A realidade pode doer Eu sei E trazer maus pensamentos Mas se você desistir E nunca desistir Continuará vencendo Não se esqueça Esses pensamentos não são seres A realidade pode doer Eu sei A realidade pode doer E trazer maus pensamentos Mas se você desistir E nunca desistir Continuará vencendo Continuará vencendo Continuará vencendo Você não vai em nada Você já amassa Resiste, Ana Isso é mentira Você não tá sozinha Eu não tô respirando E eu te amo Eu falo de judeu Desiste Resiste, Ana Você consegue Desiste Eu não desiste, Ana Respirando Resiste Resiste, Ana Você não tá sozinha Se eu resistir E não desistir Eu vou continuar ganhando Isso não é nada Resiste Se eu resistir E não desistir Eu vou continuar vencendo É isso, isso é mentira Se eu resistir E não desistir Eu vou continuar vencendo Eu vou resistir E não vou desistir Eu vou vencer Eu desisto Não acredito mais Nesses pensamentos ruins Esse você venceu Mas nós nunca cansamos de voltar E agora com vocês O Grão Final O Grão Final O Grão Final O Grão Final É isso, sim Eu sei você E eu sei segundrei E eu sei não Cさ quer Eu sei vocês E eu sei Abra os seus olhos, pois agora estou aqui Existir é possível e você quem vai decidir Ele pode fugir, mas não te impedir Obedecer é entender E confiar é entender Se sujeitar é resistir Até você vencer Abra os seus olhos, pois agora estou aqui Até eu resistir Então resista, você pode sim Fique firme até conseguir Essa batalha é só no começo Então não pense em desistir Então resista, você pode sim Seja prática até conseguir Essa história é um novo começo Então pense em desistir Não acredita que essas vozes ensinam você Não acredita que essas vozes ensinam você Assuma o controle da situação Palavras negativas não definem você O passado que te faz e você pode esquecer Essa voce faz pensar que não vai conseguir Pode ser silenciada se você desistir E você pode ser silenciada se você desistir Se não resista, você pode sim Fique firme firme até conseguir Essa batalha é só no começo Então não pense em desistir Então resista, você pode sim Seja prática até conseguir Seja prática até conseguir Seja prática até conseguir Eu estou explorando o começo E eu não penso em desistir 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 Aplausos pessoal! Vocês estão de parabéns, hein pessoal?